O DJ sacudiu e a casa vai ficar pegando fome igual meu corpo Eu tô doidinha pra te dar, se eu dançar, balançar e fazer você sentir, vai O DJ sacudiu e a casa vai ficar pegando fogo igual meu corpo Eu tô doidinha pra te dar, se eu dançar, balançar e fazer você sentir, vai O DJ sacudiu e a casa vai ficar pegando fogo igual meu corpo Eu tô doidinha pra te dar, se eu dançar, balançar e fazer você sentir, vai Rebolando, depravada, só pra tu se distrair Conto, co, 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 pejo, co, 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 co e a moto Eu tô doidinha pra te dar, se eu dançar, balançar e fazer você sentir, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.